A Anjel de Maria já está em Lisboa para ser apresentado como reforço do Benfica, mas as águias não vão ficar por aqui e o Benfica procura fechar mais alguns reforços para a temporada 23-24. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que obre o passado, o presente e o futuro, e aqui fica nada. Já está em Portugal. A Anjel de Maria já está em Lisboa, num voo que chegou a tiros por volta das 11 horas, proveniente de Ibiza, onde gozou alguns dias de férias. O craque argentino foi confirmado ontem como reforço do Benfica e vai ser apresentado hoje. No local estava um pequeno grupo de adeptos encarnados a quem Di Maria assinou. O jogador de 35 anos acabou por não prestar quaisquer declarações à chegada a Portugal. A apresentação do novo número 11 do Benfica está marcada para esta tarde, às 19h04 no Estádio da Luz. A cerimónia que será junto à estátua de Eusébio é aberta aos adeptos. Eu, entretanto, estou a fazer aqui este vídeo porque vou estar na apresentação. É preciso ir recebê-lo em grande e vai ser épico poder ter este momento com tantos benfiquistas numa contratação bastante especial e que temos de valorizá-la muito. Está a ser então consumado o regresso do craque argentino, recentemente campeão mundial ao Benfica, clube que lançou no futebol europeu. Representou as águias entre 2007 e 2010, antes de rumar ao Real Madrid, onde acabou por fazer 121 jogos de águia ao peito com 15 gols marcados e somou ainda 28 assistências. Na luz conquistou uma liga portuguesa e duas taças da liga. O Benfica volta a ter então dois campeões do mundo no plantel. Otamendi, capitão do Benfica e companheiro de sessão, já deixou umas palavras para Di Maria, dando-lhe as boas-vindas ao clube. Bem-vindo amigo, rumo ao 39, escreveu Otamendi nas redes sociais. Otamendi e Di Maria têm uma relação muito próxima. Aliás, o defesa central foi mesmo fundamental para convencer Di Magia a regressar a luz. Depois de garantido, a Real Di Maria e o Benfica viram-se a todo o vapor para um novo objetivo, o reforço da lateral esquerda. O desejo passa por encontrar o mais rápido possível o substituto de Grimal. Depois de não se ter chegado a um acordo com o Azal-Comar por Milos Carquese, o Alves está em contato e até está bastante perto de chegar-se aqui a um entendimento. David Juracek, cheque de 22 anos, deve vacinar pelo Benfica nos próximos dias, resultado da viagem de Rui Pedro Brás, diretor desportivo dos encarnados à Áustria, local onde a equipa do Slavia de Praga se encontra a realizar um estágio de pré-temporada. O Internacional Checo já tem acordo com as águias e Rui Pedro Brás trata agora do consenso entre Benfica e Slavia de Praga. O emblema checo quer 15 milhões de euros, enquanto que as águias procuram fechar um negócio nos 10 milhões de euros por 85% do passe, mais 2 milhões por objetivos. Um entendimento que parece provável de acontecer nos próximos dias, até porque os avanços têm sido bastante positivos. E o Juracek pode fazer o mesmo trajeto da Alexander Bach, na época passada também chegou à luz proveniente do Slavia de Praga e no domingo passado não esteve com alguma surpresa nas partidas de pré-época daquela que ainda é a sua equipa, o Slavia de Praga. Wolfsburg, Leipzig, Nice e Marseille são outras equipas de olho em David Juracek, mas parece que neste momento é o Benfica a ter aqui uma grande vantagem. O desejo passa por fechar este negócio antes do estágio em Inglaterra. Outro dos nomes que gera alguma expectativa é o de Bento Kepsic, guarda-redes de 24 anos do Atlético Paranaense. Segundo a imprensa brasileira, o Furacão está a pedir ao Benfica 10 milhões de euros por 80% do passe. Já as águias não terão mostrado disponibilidade de ir além dos 8 milhões. É aqui mais um caso para a SAD encarnada tentar resolver nos próximos dias. Depois da derrota frente ao Flamengo por 1-2 na primeira mão dos quais final da Taça do Brasil, Bento voltou a falar do interesse do Benfica e acrescentou agora que já disse ao clube brasileiro, gostava de ingressar na Europa. Já disse antes que é verdade o interesse do Benfica e tenho vontade de jogar na Europa. Já conversei com o clube, mas enfim, deixo para os meus empresários e o clube resolverem. Se for para acontecer, que seja bom para todos. Disse após o último jogo do Atlético Paranaense, deixando também aqui uma garantia, tenho vontade de ir para a Europa, mas a minha cabeça está aqui no clube, apontou então o guarda-redes brasileiro. Gonçalo Guedes acabou por ser a ausência notada no primeiro dia de trabalhos do Benfica, o Internacional Português encontra-se a recuperar com o Clube da Luz com a autorização do Wolverhampton, embora por enquanto ainda não esteja formalizado um novo empréstimo por uma temporada. Aquilo que é o mais provável é que ele continue de águia ao peito em 23-24, com uma nova cedência por parte dos ingleses. O Internacional Português foi operado ao joelho esquerdo no final de maio e prossegue a sua recuperação sob vigilância do Departamento Médico dos Encarnados, que se encontra em contacto com o Corpo Clínico dos Wolves. Já não tinha marcado presença no primeiro dia de trabalho das águias, o Al-Assal dos Emirados Árabes Unidos anunciaram a contratação de Aris Shefferovich, o avançado da Jaceu Benfica, que também confirmou a sua saída em definitivo ontem, e ao que tudo indica as águias não receberam qualquer dinheiro com esta saída. O avançado Suíço, de 31 anos, tinha apenas mais uma época de ligação ao Clube da Luz e na última esteve por empréstimo ao serviço o Celta de Vigo, 18 jogos e 3 golos, e Galatasaray 13 partidas e 2 golos marcados. Shefferovich chegou ao Benfica em 17-18, oriundo do Entracht Frankfurt, ao todo apontou 74 golos e 21 assistências em 185 jogos de águia ao peito. É uma saída que acaba por ser natural, Shefferovich também já tinha reconhecido que a saída do Benfica ia acontecer neste verão. Foi um jogador que, ao longo da sua passagem na Luz, viveu aqui há alguns bons momentos, em 18-19 e em 20-21, mas também teve perdidas absolutamente incríveis, que me levaram as mãos à cabeça e me deixaram completamente louco. Enquanto esteve em Portugal, destacou-se também fora do campo, com várias iniciativas solidárias, que tenha muita sorte no resto da carreira. Quem também esteve ausente do primeiro dia de trabalho foi Gilberto, e parece ser aqui apenas uma questão de tempo para ser oficial. Gilberto praticamente despediu-se do Benfica em declarações por altura das comemorações do título, e agora está a um pequeno passo de consumar o regresso ao Brasil. O lateral já está em Salvador para fazer exames médicos de assinar pelo Bahia, em emblema orientado por Renato Paiva, treinador que já passou pela formação das águias. O Benfica pedia inicialmente 4 milhões de euros, mas entretanto os clubes já terão chegado a um acordo por um valor um pouco inferior, cerca de 3 milhões de euros. Após perder espaço no Benfica ao longo da temporada passada, o defesa pretendia mudar de ars, e encontrou no Bahia a melhor solução para jogar com mais frequência. Gilberto chegou à luz em 2020, tendo feito 3 temporadas de águia ao peito, e conquistou um campeonato em 2022-2023. O lateral brasileiro de 30 anos fez 96 jogos de águia ao peito, com 8 golos marcados e 7 assistências. Gilberto sempre foi aqui um jogador esforçado, mas já estava na altura de fechar o ciclo. O Benfica agora vai ter de encontrar uma solução para a lateral direita, seja a ir ao mercado ou numa hipotética adaptação. O central brasileiro João Vítor, que também já jogou a lateral, pode ser aqui o jogador escolhido para fazer essa posição. É uma das surpresas da pré-época, mas a saída continua a ser o plano para Meite. O meio francês de 29 anos foi uma das surpresas de ontem, no centro de estágio do Seixal, onde apareceu para fazer testes físicos ao lado dos companheiros, depois, na temporada passada, ter sido emprestado aos italianos do Cremonense. A equipa transalpina desceu divisão e o jogador acabou por regressar ao Benfica. Mesmo que os planos da estrutura das águias não passam pela sua continuidade, Meite vai trabalhar com o plantel até o momento que o grupo esteja formado e até aparecer aqui uma solução viável para o seu futuro. A venda é a prioridade, mas o empréstimo pode ser aqui a solução encontrada. Os gregos do PAOC estão interessados neste médio. Entretanto, o Benfica anunciou os treinadores para as suas equipas de formação. Sem surpresas, Nelson Veríssimo está de regresso ao Benfica para assumir o comando técnico da equipa B, projeto que ele conhece muito bem. Foi neste espaço que ele estreou como treinador principal em 2021 e 2021-2022, após ter estado em todas as equipas técnicas deste escalão entre 12-13 e 18-19 enquanto treinador adjunto. Depois de ter treinado na época passada ao Estoril, Nelson Veríssimo tem agora um novo capítulo de uma longa ligação com o Benfica que se iniciou no seu período de formação enquanto jogador, preparando-se agora para cumprir a 19ª época da Ague o Peito. Já Paulo Lopes prepara-se para um novo desafio no Benfica enquanto treinador principal da equipa Sub-23. Depois de cinco épocas em que desempenhou funções de treinador de guarda-redes e treinador adjunto das equipas A, B e Sub-23, um antigo guardião benficista integrou a estrutura de formação em 18-19 após terminar a carreira enquanto futebolista. Sua vez, Luís Araújo dará continuidade ao seu trajeto no clube AOLEM do Sub-19, escalão que liderou entre 2019 e 2022 e pelo qual conquistou o título nacional na época 21-22. Desde 2006 no Benfica Campos, Luís Araújo na época passada tinha estado ao leme dos Sub-23 do Benfica. Empréstimo na 2ª Liga. Ricardo Teixeira, central de 22 anos, está de regresso ao Leixões por empréstimo do Benfica numa assistência válida por uma época, anunciaram os dois clubes. O jovem central tinha feito o caminho inverso na época passada, mas após apenas 4 jogos pela equipa B, volta a Matozinhos por assistência temporária. A saída acaba por ser aqui natural, dada a pouca utilização que o jogador tinha. Aquilo que acaba por surpreender é mesmo a saída ser por empréstimo, e não em definitivo, como estava a circular já há alguns dias. Ricardo Teixeira, quando estava no Leixões, estava a mostrar algum potencial, mas acabou por ter muito poucas oportunidades no Benfica B na temporada passada. Vai ser interessante vê-lo novamente no Leixões, e espero que ele tenha mais tempo de jogo, e possa evoluir para dar aqui um passo em frente no seu percurso nas águias. É mais uma saída na formação do Benfica, o jogador já tinha confirmado a saída, e agora começam a surgir rumores do seu destino. Iori Moreira, avançado de 19 anos, está muito próximo do Marcelha, garante a publicação francesa L'Equipe, e pode assinar em breve contrato com o Clube do Sul de França, dado que está a terminar o seu vínculo com os encarnados. Na temporada passada, Iori Moreira fez jogos pelos juniors e pela equipa sub-23, e apontou um total de 12 golos em 33 encontros. Acaba por ser uma pena esta saída, pois eu acredito que ele ia ter muitas oportunidades na formação do Benfica em 23-24, tendo em conta a escassez de opções para o ataque, mas infelizmente ele acabou por tomar a decisão de uma saída do Seixal. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião, estás aí com muitas expectativas para este regresso de Maria, e achas que David Ioracek é mesmo a melhor solução para a lateral esquerda, estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, porque não o juntaste aos 5 minutos a Benfica, deixares um gosto e subscreves o canal, é muito importante contar com o teu apoio, e visto que ficares até ao fim, não te esqueças de deixar na caixa de comentários, esta é a reforça do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este for nos 5 minutos a Benfica. Estão os seus benfiquistas.